Você sabia que o taping vai muito além da fisioterapia esportiva ou seu uso em atletas, por exemplo? Com aplicação inovadora e direcionado à estética, ele é uma ferramenta indispensável para profissionais que buscam ampliar seus resultados e oferecer soluções completas aos seus clientes. No Taping Expert, você vai aprender tudo sobre como ele funciona, os seus efeitos fisiológicos, para que você possa aplicar de uma maneira segura, conhecendo as indicações, as contraindicações, as técnicas de corte, para que você possa aprender qual é o corte certo para cada finalidade e como utilizá-lo de forma estratégica. Você também vai aprender quais são os materiais necessários, o que você precisa para começar e colocar a mão na massa. E as aplicações práticas, como na gestante, no pós-parto, no alívio de dores, no suporte e bem-estar na região lombar, na drenagem linfática com a técnica de lifotaping, no tratamento do lifedema e problemas vasculares, auxiliando e potencializando o retorno venoso. No pós-operatório, redução de edema, seroma, fibrose, queloide, você vai aprender como utilizar o taping para potencializar os seus tratamentos no pós-cirúrgico. E também as sugestões para dores musculares, posturais, relaxamento e alívio imediato. E também eu vou te mostrar como remover de forma correta o taping, evitando intercorrência e desconforto para o cliente. E também vou te mostrar como você pode associar os tratamentos estéticos, equipamentos e tudo mais à técnica de lifting com o taping. Você vai também saber aprecificar e como divulgar o seu trabalho para agregar valor e fazer você ganhar mais. Por que você deve fazer esse curso de taping? Esse curso foi elaborado para capacitar você e oferecer tratamentos mais eficazes, diferenciados e valorizados no mercado. Combina a teoria com a parte prática para que você se destaque como a especialista no uso do taping. Ele é indicado para todos os profissionais e estudantes da área da saúde estética que desejam potencializar os seus atendimentos, ampliar o seu portfólio através do taping aplicado à estética. E você pode garantir a sua vaga com valor promocional. Basta clicar aqui abaixo e começar agora mesmo a transformar os seus tratamentos com o taping expert. Basta clicar aqui abaixo e começar agora mesmo a partir da área 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 da área